Transcrição e Legendas Pedro R. A familiar one, the only chief of all chiefs. Yes, Madame Gold speaking in flesh. Oh, chief, you know me. Wow, you don't mean it. You know me, I don't disappoint. I can never disappoint. I don't joke with my business, you know that chief. Well, now you have seen the real face of vegetable soup. Unlike the last time I came to your house. What your wife prepared made me realize that some women can just enter the kitchen. Prepare or tap your pants off. Ah, chief, you can't be eating poison anymore, eh? Not now that my girl is already there. Oh, yes. Yes, I am Madame Gold. Oh, yes, Golden Enterprises, eh? You know. 100,000. Oh, my. Oh, thank you. Thank you, chief. Oh, oh, my God will bless you. Eh? Oh, okay. Okay. Hello. Listen, I'm the only Madame Gold in town. Okay. Well, that won't be a problem. Uh, do you have any tribe in particular? Well, for now I have a color bagel. Yeah. Hmm. Listen, if you want your house as clean as heaven and your food as sweet as manna, you come to Madame Gold, okay? I have the right man, woman, boy, girl from any tribe of your choice. Issaida, Ibo, Aousa, Yeruba, name it anywhere. Fair, dark, white, blue, just mention what you want. Madame Gold has it all. Seriously. Oh, yes. Well, that won't be a problem, okay? Um, I'll, I'll come over to you then. We'll discuss details, eh? That won't be your problem at all. Thank you. Thank you. Thank you. Honey, you're still awake. That girl needs to leave this house. I'm simply tired of her. Come on, honey. Honey, just let her be. Excuse me? Honey, consider all this. Apart from her drinking and smoking parties. I mean, she cooks well. She cleans well. And she does every other house chores very well. Even though her daughter Hope is in love with her. And we all have our human weakness. Please, just call her some slack. A girl that smokes and drinks every morning. And you're telling me that I should let her be. Every morning this house smells of alcohol and cigarettes. And we'll have a little child in this house. And you? You don't even see it as a problem. One day, Hope will see her smoking and drinking. And she will copy her and do the scenting. That is when you will know. That is very important for her to leave this house. Honey, I've just been paranoid. I'm being paranoid. I'm being paranoid. Anyways, I don't have time for that. You see, Ogochiku, she is leaving this house and that is fine now. Okay, fine. She will leave. But, at least, you should wait until Madam Gold comes with a new husband. That's the only thing that is actually keeping her in this house. That's just the reason why she's still here. Once Madam Gold gets her someone else, she's gone. Don't forget her. Don't forget her. What do you say do you hear me? You say you should hear me. Wish. Don't forget her. I will punish you for your dad. Tell me what will it be your problem? Why will they get someatch from your head every time? Why? Tell me. Will them worry you for your village? Then they worry you Tell me I wonder what they worry for your village Tell me Shut up I said thank you Shut up You don't know Wait till they talk You don't know Wait till they talk Yes Okay Tell me why You know they cook For your madam again Tell me Why you know They cook for your madam again I so complain I hear from you They go complain They go complain Tell me Why you know They cook for her Shut up Shut up You don't know no way till they talk no way to the talk now we should be then they worry you for your village then they worry you for your village otherwise you know what they do like this will be wish eh i sweat it make her tell if i meet you for the house if i come to the house, call me to i go blame you i go blame you i go blame you to come beef i go blame you to call i'll call carry you throw away go outside which can a woman be you be now where did i do you wish time you finish with a warning your wings yeah come on for my phone I think rubbish so this girl is working again in this house my house wrecks of alcohol and cigarettes so this girl is still smoking in this house after I want this girl to stop this rubbish so this this thing will end today and now can you imagine when I have a little child in this house what rubbish want to come and teach my my daughter how to smoke and drink alcohol yes madam gold speaking mm-hmm madam good yes I'm fine and please madam gold how soon can you bring this girl for me please you want her that fast I want her to date to daylight if you can bring her now I'll be very thankful and you bring more money now yes more money you break 10,000 there are so I'll give to her mother okay yes and another 20,000 Naira for dear king so he can authorize the gate pass eh bring money hmm okay um okay no problem that's fine so um what next first I see money I begin action okay so if I send the money you bring the girl I am madam gold I don't disappoint eh okay so um all right madam gold you will hear from me what is that stupid girl you think I came to this city to count all the bridges here eh but I'm gonna get to this place to count all the streets in the streets No, I'll be walking and be counting them, 1, 2, 3 Rodesh Get out, get out Get out, go Get out Get out What is this thing for me and me your sister? You put that on serious people Oh, so now you are the police What? She has come to the station to report me to you Eh, I have come to arrest me Please, stop being so boner, you say Steve So now I am so bon Eh, I'm insensitive Sister, time for you to go Get out Please, you stick to me You think I'm bluffing it? Ah Come on Push on me You Get out 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 Bom dia, senhor. Bom dia, como você está? Fim, senhor. Senhor, tem algo que você precisa? Não, não. Não, não. Não, não. Eu vou te dizer o que eu preciso. Você pode me fazer? Senhor! Eu estou te dizendo como eu já me disse. Estar de mim. E se eu não, o que você vai fazer? Ok, ok. Senhor, eu não posso fazer isso com você. Não. Senhor, eu não posso. Senhor, eu não posso. Não posso ver sua. Senhor, eu não estou aqui. Seu exibiu. Você conseguiu. Senhor, eu não posso. Senhor, liga. Senhor. Olá, como você está? Eu estou bem. Sim, mas há algo que eu quero falar com você sobre o KG. Leave my house! Leave my house! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu não preciso perguntar você, o que você vê? Oudeme é uma espécie de água. Olha ela, você vê? Você vê? Eu posso ver sua bonita, bonita bebe. Quando se trata de cuidar de crianças, Oudeme é uma segunda mãe. O que você pode dizer? Ela é uma mãe! Olha ela! Ela é uma mãe, a mãe, a mãe, a mãe. O que você vê? Uma mãe. Eu sei. Oudeme? Oudeme é uma mãe meそうだ, bem? Bom dia a minha mãe. Obrigado,ussa! A cara. Madame. Você pode também enviar ela para a escola. Mas isso é se você gostou. Se você não gostou. Então, o que tem aqui? Para os primeiros seis meses. Você tem que enviar R$20,000 em minha conta. Há para mim. Há para o bem. E depois das seis meses? Você pode começar a pagar ela diretamente. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Olha, você tem que falar. Porque a vida é ainda mais fairer, então coloque todo o seu corpo do seu corpo, e ela pode fazer isso. Obrigada, Mme Goge. Mme Goge. Você conhece mim. G for Goge. Você precisa chamar a marca número. Brincadeira. Vamos lá. Vamos lá. Ok, vamos lá. Brincadeira. Não, é ou não. Não, não. Não, não. Eu espero que você não tenha vontade de fazer o meu filho. Ele é meu filho. Ele é meu filho. O que você está fazendo agora? O que você está fazendo agora? Eu vou abrir agora para você. Não diga assim, não. Meu Deus. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Como você está? Tudo bem. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Ela tem a grande atenção para estrangeiros que podem ser tão unsertes. Mas não se preocupe. Ela vai se acostumbrar para você. Bom dia. Bom dia. Bom dia. No anjo. Hoje és HD, se eu não meetei aqui. Muha. E você está outside. Por que não você relaxe hoje, e provavelmente amanhã você pode começar. Minha mãe, relaxe. Não vou ficar com a vida mais. Você vai me matar em casa. Ok, como eu explico isso para você? O que eu vou usar? O que eu quero dizer é que eu quero que você resta hoje. O que eu quero dizer é que eu quero que você resta hoje. Você que me mata, não vêm para o controle. Vêm para o controle, eu não vêm para o controle. Eu não vêm para o controle. Minha mãe é a mãe, eu não se desculpe. Os rimas são a casa. Minhapos, minhas. Minhas tínhas. Eu não faço as minhasâcas. Minha equipe para a casa. Eu não faço as minhas coisas. Dícula. Minha irmã, eu faço a minhasâcas. Ok, isso é impressionante. Ok, tudo bem. Faça o que você quer fazer, ok? Faça sua coisa. Ma'am, obrigada. Ma'am, eu vou trazer você. Ok, obrigada. Ei! É hora de fazer o que você quer fazer, ok? Como você quer? Você quer a água ou a temperatura? O que você quer? Tem um familiar... A minha mãebeu taparam! Olá, amigas! Oi, amigas! Oi, abra... Como é que você quer? Não é tão systemae... Eu gostei do meu filho antes de ter que me levantar. Oh, eu sei. Ok. Eu gostei do meu filho já. Eu não vou ficar com as coisas. Do meu filho. 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 T-exes, em dias. Pancases, em dias. Hot water for teas, em dias. Em dias tudo, em dias. Oh, wow. Oh, ok. Um, it's too early for us to, you know, do breakfast now. And we're going to work as well. Mariam, there won't be problems. I'll part away from you on a good job for work. There won't be problems. Ok. Alright. Oh, come here. Go, go, go. Oh! Who? What was that for? Oh, madam. No tell you now. Oh, come on. You're a good girl. I don't have a choice to have. Ok? Oh! Oh! Anyways, um, before I forget what I wanted to say. Would you hear me? If you go to your room, on your bed, you will see the money I kept there. It's for you to get nice new clothes. Yeah, change your wardrobe. Say, madam! Madam, thank you! Thank you, madam. God, thank you. Don't praise you, God. Don't do that. It's fine. Don't make sure you don't understand. Believe in our house. It's our attitude with clothes. Exactly. And listen. I want you to get lovely, nice clothes. Very nice ones. When I come back, I will check. Thank you, madam. Thank you. Yeah. What attitude did you do? My daughter? Yes, your daughter. Wait. When she misbehaves, she's my daughter. Leave me in the car. If that's true, yeah. Leave me in the car. Excuse me. Let's cook today. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 No, I don't. Why? Anyways, I will advise you to start liking her. Try. Mom. What? Whenever I look into her eyes, I see nothing but evil. Excuse me? When I get away, the messages are colored. Now it concerns you. How it concerns me? Anyways, my name is Patra. You understand? And I get away the day before. We're friends. You understand? We do business together. You know that one. Me and they sell my iguana. They sell in their hands. I want to make you do business together. We're with friends. You understand? We're kind of saying. Me and you now. We're with the role. First of everything, baby girls. If you don't work for morning, why do they try to brush your toothes? You hear me? You ever see? Hmm? Why do you brush your toothes? Make you know they chop fufu and onions. Because the kind of smell is where they come out for your mouth if you keep pacing. I don't know what you sell. I don't know what you sell. They're not going to be. You know they're not going to be. You know what? Because I say, If I repass for this road, next time you try to stop you, I will teach you the rest where I teach people for my village. You know if you do me anything or your granny, which kind you want to teach me anything for your village? Anything where you want the card. Put that for your village. But anyways, Eu não vou ser feliz com você. Mas, mamãe, mas a mamãe vai para a cidade, não tem uma peça. Não tem uma peça. Porque quando ela está lá, ela vai ter que ter uma peça. Ela vai ter uma melhor trabalho. Ela vai ter que ter nada. Não tem nada. Não tem nada. Eu não vou ser feliz com você. Eu gostaria de fazer dinheiro. Eu não vou ser feliz com você. Eu não vou ser feliz com você. Não tem nada. Franca. Franca. F listing, vou trazer fadidos, leaving. ENVimetrante. Eu não vou ser feliz." Eu vou ser feliz com você. Eu vou ser feliz com você Eu falei com você todos. nós somos corajos e moramos. Eu venço com a gravação. Tenho ensinado que eu não sendo o que você quiser. Eu sou um amigo, meu amigo. Como isso é seu nome? Como é seu nome? Como é seu nome? Se você me diz, não gostem? Vamos ao show ovas. Como é seu nome? Como é seu nome? Como é seu nome? Como é meu nome? O meu amigo, não vai lutar, mas vamosёр Grã. De boa é, de boa! A gostileta! Udeme, udeme! Bye bye! Udeme! Bye bye, ô! Gostileta, é! Olha, amor! Oh, wheezy, é! Hey, hey! No! My little angel! How are you? Mommy! Mommy! Grandma is here! My dear, how have you been? Hello! He's so crazy! He's so crazy! He's so crazy! I missed you! I missed you too! How are you? My dear! Our pressure is coming! I'm enjoying myself! My goodness! Thank you! Welcome, Mama! Udeme! Udeme! It's time to start! Udeme! Mom is here! My mother is here! That's my mother! Welcome! Mommy, that's my house girl! Your house girl! Welcome! Welcome! What is your name? Udeme! Udeme! Please carry Mama's bag to the room! Make the room beautiful! Put air freshener! And you know, put new version! Everything clean and sparkling! Alright! Carry Grandma's bag! Um, Udeme! Please come, 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 come! When you drop Mommy's bag, eh? Please wash the kitchen! You have delicious! Nice food! Amen! Alright! I trust you on that! Thank you! Thank you! Mercy! Mama! Where is she from? Oh, she's from Calabra! I see! And you said she's your house help! Yeah, she's my house help! Is there a problem, Mama? Is there a problem? Mokina, Jo? Huh? I don't know if you are blind! Or maybe you decided to play stupid! What is bringing this on, Mama? You're still asking me? Hey! Can't you see that this girl has a dangerous agenda in this house? I don't know when you're not seeing it! Look at the way she's dressed! Mama, but I gave her those clothes! And she decided to wear them! For who? Your husband! Oh, my God! Oh, God! Mama! That girl is decent! Very decent! Well managed! And I trust that! Oh, do not come only here! If I hit you now, they will say that I came here and beat somebody in her own house! What is wrong with you? What is wrong with you? Huh? Are you not seeing her chocolate body? Very fresh! Have you forgotten you have a man in this house? Why are you not seeing this coming? That girl will destroy your home! Your husband is young! Very, very young! And he stays in this house! What is wrong with you? Because he has a man in this house! Well, um, Mama! I think you're tired! You need to go inside right now! Take a shower! The food will be ready! So that you can eat and relax, okay! We will talk about this too much later! Is it okay? Yes, ma'am! really no problem no problem your husband is your sibling ok don't worry let me go freshen up eat my food and relax is it oh oh please let us finish this curriculum okay thank you okay you are leaving already yeah good morning mama good morning mama please you know you do go and come back at will so i would like you to give me 3 dias de notíso antes de que eu posso preparar para você. Ken, por favor, não está. O que você não deu a me? Uka, bom dia. Uka, você tem que ver se você já está no redio. Eu sei se você pode trazer ele ou eu ir para o carro. Eu sou mais eficaz, Udeme. Eu posso ver com seus dedos de mágica. De qualquer forma, você pode pegar ele e trazer ele para o carro. Uka. Ok mamãe, se lhe olhe como é. Alright. O que está acontecendo? 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 Não entende? 17. 19. 22. 17. Eu espero que sua mãe não me insulte, mas ela parece que ela está me cossando. Eu posso fazer isso, eu sou civilizada. Olha, eu estou com uma dieta, eu estou dizendo que ela está me dito. Ela está me dito todos os dias. Relaxa. Eu não vou deixar isso. Eu não vou deixar isso. Bem feito. Encontre você. Não, não, não. 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 Não, não. Não, não. Você mora lá. Mãe, lhe. Believe me. Mãe, a néle. Mãe, are you sure? Mãe? Mãe, are you sure that she is the actual person, that wants to destroy my home. What is that supposed to mean? Mama, you know damn right what I meant. What is all this, Mama? Enough is enough. Why are you just looking for something out of nothing? You go about, I mean, hitting on Udeme. What does she do to you? That girl did absolutely nothing to you. Absolutely nothing. You're just speaking on her for no reason. And please, Mama, please stop adding my daughter, Hope. I don't like it. Stop it. She is my daughter. Yes, she is. And this is my house. This is my house, Mama. So what do you want? Madam House owner. So this is what they plan to do. And ban on me. Are there all possible? Not when I'm still breathing. Oh, Mama. No, 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 no. It won't happen. In this house. Hey, hey. Let's watch and see. Hey. 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 How are you doing? Mom. Who boiled rice? The white rice. Nami. Nayu. You better call that woman the brother. I brought you here to come and take you back from wherever hell hole she brought you from. If not, I will strangle you alive. Mwogi. What's going on here? Mama. What? What is going on here? What's the going on? What is this? I don't fix. Madam, I don't fix it. I won't cook. I won't cook. I don't diet. What happened? Madam, I don't fix. You can't don't fix it. Nay, they raise what they cook. Nay, may, they can't repose me. They raise what they cook. What? For me hot rice. Mama, you did what? I won't cook. I won't cook. I won't cook. May not like me. May not like me. May not want me to stay for these houses. I won't cook. I won't go. I won't go. I won't tell you. I won't go. Mama, I won't go. Mama, I won't go for a village. Come. Mama, I won't swap any. Go. Mama. Go over there. Mama, what's the meaning of this? Mama. What is the meaning of this, Mama? I'm asking you. Mama, this is wickedness. This is your wickedness. Why are you treating this girl like this? What does she do to you? I am your mother. And I know what is good for you. You see that girl, Udeme? She's not good for you, nor this household. And you are good for me. You come into my house. You ma-treat my house, girl. And you say you are good for me. Mama, if you don't get that girl out of this house, I will do more than this to her. Believe me. You see this time, I'll make sure I pour curiesin with a lot of water. Mama. Do you enjoy her? Mama, Mama, this is my house. You cannot tell me what will happen in my house. Mama, you cannot try that. You cannot come into my house and tell me what to do. Udeme is my girl. And I call the shots in this house. You can't dictate for me what will happen in my house. Mama, you cannot try it. Don't push me. If I don't... I say don't push me. If I push you... Mama, don't push me. Push me back. I should push you back. Mama, don't push me. Don't push me. Push me. If I don't push you, if I don't push me, don't worry. Next time, I will make sure I'll put hot water on that. He'll put me in your house. Eh? When you have a young husband in the house, and you said, I'm pushing you. You want to destroy your home so that you come back to my house and stop me. She's not going to work. You see that girl? She will leave this house by the fire by force. Me? Hey, hey. Don't worry now. Don't worry. Watch her say what I will do to her. Mama, I will so push you that you will not know when you drag that girl out of your house. Now, everyone, watch out. And she's trying to destroy your home. And you're not saying it. In a long time, take a, take a, take a. Don't push you. Me. Your mother. Oh, it will not happen when I'm still breathing. Never. I'm sorry, but I have to ask. Is there any particular reason for my mother's visit this time around? Or she's just here because she wants to be? What is that supposed to mean? So my mother should have a reason before she visits our house? Not to be misunderstood. But then, you know where I'm asking. I mean, we both know. I mean, we both know. I mean, we both know. And so on and so forth. I mean, we both know. She does not think. Welcome to her mom. And I'm so sorry. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 My bones down everything No, I Seriously, I can't I don't even want to think about it This is very difficult for me to imagine I can't I can't just imagine it Imagine what? Huh? That I set a clint on fire Yes I did I asked you to send her packing You refused So I packed off her face And shipped them the way I can What a very simple Them thing Mama, you did what? Did you hear what I just said? I have a mumbley mama Yes, I have a mumbley mama Yes Get up Where are you going to? You don't want to arrest me? No I have a mumbley mama 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 You came to this house to wear me I have an mumbley mama I have no 정말 It was her mumbley mama catastrophes I am not a mumbley mama I am still hungry Mãe, o que você fez hoje foi muito ruim, muito ruim, muito ruim. Eu estou muito orgulhosa que você, Mãe, pode fazer isso. E meu irmão não é muito feliz, não é muito feliz. Mãe, com todo o respeito, Mãe, eu quero que você voltasse para casa e, você, provavelmente, voltar para o próximo mês ou depois de novo. Você quer que eu deixe sua casa? Eu não disse que ela deixou minha casa, eu disse que ela deixou minha casa. Mãe, não disse que ela deixou minha casa, porque seu irmão não é feliz e você não é feliz. Fim, não tem problema. Eu vou deixar sua casa. Não tem problema. Se você acha que eu vou desculpar o que eu fiz, não é. Fá de mim. Em fato, eu já estou morto. Eu quero que você faça isso em mente. Quando a gente quer que a gente faça um pequeno, isso prevê-lo de percebendo o brilho de excrement. Mãe, o que você quer dizer? Não se preocupe. O que você quer dizer? Me? As a beggar? Você acha que eu sou pobre? O que acontece com a minha bênção e a minha empresa? A seconda. Mãe. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. A chick that will grow into a roaster can't be spotted the very day it hashes. Ifo, I am watching you. Thanks, ma. I am watching you. I am watching you. I am watching you. Okay, ma'am. Get inside. I am watching you. Hello. Hello. How are you there? Are you okay? Oh, my God. He would have told me. Oh, you know, I know this Madam Gold. She's the one that brought my girl Udeme. And she's really good. But... Yeah. I could call her and tell her. I'm sure she'll have someone for you. All right. I'll call her back. Hello. Hi, madam. Good. How are you? I'm all right. Very well. Thank you. Thank you. A friend of mine needs to house help. And I'm just wondering if you can get her someone as good as Udeme. Oh, my God. What happened? Oh, no. Sorry about that. Okay? Oh, no worries. That's all right. So, I will let her know. All right. Take care of yourself. All right. Bye. 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 Vance. Do you see, Now you look at this? I don't even like it. Do you like it? Rubbish. Doesn't even look nice at all. Oh, hey, yeah, my battery is even low, so better watch the television, before you know it's naive, tell me, mommy, give me your phone, I want to make it, I want to leave it, I want to do that, I want you that, I don't know your plan, I know your plan. Madam, go down, go down, please go, Madam God, tell me, don't reach, I never see nothings, I'm going to give you a bag, no money. Um, how much has Madam God been giving you since I started paying her your money? Madam, my mercy, nothings, nothings. No, wait, let me get something straight, you mean, for the past six months, Madam God has not given you anything? Madam, nothings, oh, after you get six months, nothings. What? Madam, I can work, 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 work for six months, if I have no money, I can't pay attention, I can't pay attention, I can't pay attention, I can't pay attention. É tudo bem, Udeme. É tudo bem. Eu vou... Eu vou chamar a Mme Gould, ok? Udeme, stop crying. Você vê esse dinheiro? Mme Gould vai trazer isso. Mme Gould vai trazer isso agora. Mme Gould vai trazer isso agora. Essa dinheiro, ela vai trazer isso. Não se preocupe. Eu disse, não se grita. Tome isso de mim. Mme Gould vai trazer essa dinheiro. Para o que agora? Não, não se preocupe. Deixe isso para mim. Não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe. É tudo bem, ok? Você pode ir. Vou voltar para o trabalho. Não se preocupe. 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 Eu estou wasting meu tempo. Eu disse que eu tenho uma semana mais em este lugar. Eu já tenho um tempo de ter meu tempo. Eu não tenho muito tempo em este lugar. Get me that ticket, Jane. Get me a ticket. I need to leave this town. Don't you understand? Fine, eu vou enviar você. E aí, eu vou enviar você. E aí, eu vou enviar você. E aí, eu vou enviar você para a cidade, antes das garotas pedem-se para o seu dinheiro. Eu não sei. Eu vou enviar você. Eu vou enviar você. Amém. 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 Então, como diz, você tem um número para chamar? Não, senhor. A nega morreu com tudo de mim, de mim, de mim, de mim. A nega morreu com meu contato, meu telefone, meu telefone, meu telefone, e minha adressa, e a CD que não tem de mim de mim. A nega morreu com tudo de mim. Amém. Amém. O mais importante é que você está segura. Ok? Eu quero agradecer você. Você fez nada. Amém. A nega morreu com tudo de mim. 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 Você fez tudo de mim. Amém, elegante? take her to the guest room okay let's have freshen up and then give her something very delicious to eat and then she will relax okay thank you madam come make your best job thank you madam i know right madam what was that for you don't know this person from anywhere you haven't seen her before you're just meeting her for the first time and you are so nice to her what's going on what madam look at this girl see your daughter oh it's your brother oh please oh god really no surprise i was oh my god she's so nice and like so Tchau, tchau. Você gosta da comida? Sim! Muito bom! Tchau! Mami, eu quero mais comida! Você quer mais comida? Você quer mais comida? Você quer mais comida? Você quer mais comida? Sim, ma'am? Mami, ela está comendo. Ela quer mais comida. Você quer mais comida? Sim! Oh! Você disse que você quer mais comida? O 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 que você quer mais comida? Você quer mais comida? O que 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 você quer mais comida? Você quer mais comida? Você ainda não conhece meu pai? Ah! Eu amo muito! Eu amo muito! Isso não muda o fato de que você é meu irmão. O que você quer mais comida? Mas um irmão é muito saudável. Eu amo muito! Você pode mais comida? Um irmão. Um irmão. Um irmão. Um irmão. Um irmão. Um irmão. Você está bem? Sim, sim. Então... Este é o meu irmão, Mike. O homem. Como você está? O homem, você pode levar seus passos para uma das casas. O cara... A falta de quebra-lhe. Eu espero que vocês tenham aprendizado. Passamos para um momento. Muito obrigado e desculpa. Por que você quer dizer? Eu espero que você esteja aqui. Bem, bom para ver vocês aqui. Eu estou muito feliz para vocês. Vocês estão! O que é isso? Sim, Sr. João, eu vou fazer a transferência para você também. Sim, eu vou gostar de você também. Sim, eu vou conversar com você também. Sim, obrigado. Sim, eu vou gostar de você também. 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 Utreme, Utreme, YouTube Fusque. Utreme, 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 Utreme. Utreme, 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 Utreme. Utreme, Utreme, Utreme.